Liturgia do dia 5 de novembro, São Zacarias e Santa Isabel, Evangelho São Mateus 5, 1 12a. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 5, 1 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação Santos do dia 5 de novembro, São Zacarias e Santa Isabel Oração, que Deus conceda aos pais de família imitar Zacaria e Isabel, levando-os a viver uma vida santa, sendo justos diante do Senhor, e observando com exatidão seus mandamentos. Amém. Ó Senhor, dai-nos, a exemplo de São Zacarias e Santa Isabel, a graça do amor a Deus repleto de esperança, que ao dizer que creio em Ti, Senhor, eu esteja dizendo, não só com os lábios, mas também com o coração, Pai, estou cheio de Teu amor, em Ti confio, em Ti espero, por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Amém.